É um prazer falar com vocês sobre sistemas de produção de leite a pasto em integração, sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta. O que é o sistema integrado? Quando a gente cultiva a lavoura, a pastagem e as árvores no mesmo espaço, isso em sucessão ou com o comitante. Geralmente a gente inicia com o plantio da agricultura, as culturas como milho, soja, sorgo, associados com o plantio das árvores e na sequência, no ano seguinte, podemos já incluir a pastagem e na sequência os animais com a carga adequada, observando que os animais não vão causar danos nas árvores. E essa distribuição das árvores no espaço, no nosso estudo a gente utilizou linhas únicas de eucalipto a cada 25 metros e inicialmente um metro e meio entre plantas, depois foi feito um desbaste deixando três metros entre plantas. E a gente entrou com as vacas leiteiras, né? No terceiro, quarto ano, a partir do terceiro ano, né? De avaliação do sistema e aferiu a produção de leite, parâmetros de reprodução, para mensurar, né? Quão viável é esse sistema, além da produção de leite e da reprodução, os benefícios locais da produção de forragem, né? E como que isso reverte, né? Para o bem-estar dos animais, né? Que a sombra proporcionada pelas árvores causa um conforto térmico nos animais. Então, avaliamos vacas de leiteiro e girolanda, né? Em ambiente sombreado e um ambiente controle totalmente a pleno sol. E podemos verificar que no caso das vacas de agir, a produção de leite ficou 24% maior, né? E esse aumento foi principalmente no período seco, onde esses animais retribuíram muito, né? O conforto térmico oferecido pela sombra, porque na região do Distrito Federal, onde foi o estudo, os meses de agosto, setembro, são muito secos e quentes. Então, os animais de, apesar de zebuínos, de resistentes, eles retribuíram muito a presença da sombra e do conforto térmico, em termos de produção e em termos de reprodução. Quando aferimos a qualidade dos embriões por produção de fertilização in vitro e a quantidade desses embriões, chegou até quatro vezes mais embriões nas vacas de ir que estavam sob sombra. Então, um efeito muito impactante, né? Da presença do conforto térmico. Para as vacas girolando de forma geral e avaliando de uma forma conjunta, né? O efeito também foi principalmente na fase inicial da lactação, até os 75 dias, né? Quando a gente divide a curva da lactação, início, meio e final, esse efeito do início da fase da lactação aumentou a produção em 17%. No período da seca, pode ter aumentos de 17%, 18%. Então, a gente indica, né? Que o produtor de leite utiliza sombra para os animais que estão a pasto, que ofereçam conforto térmico e bem-estar animal, porque a depender da categoria animal, da idade que esses animais estão sendo avaliados, da fase da lactação, do período do ano, né? Da estação, se seca ou chuvosa, esses ganhos, eles podem variar de 17% até 24% oferecendo conforto térmico. Então, é uma excelente alternativa para incremento de produção animal e também incremento de produção da biomassa, né? A gente teve uma melhor qualidade da forrageira produzida sob sombra, com 30% a mais de proteína e fazendo um manejo adequado das árvores, não compromete a produção da massa forrageira no ambiente sombreado quando comparado totalmente ao pleno sol. Então, é uma excelente oportunidade, uma excelente alternativa para o produtor adotar em sistemas de produção de leite a pasto.